Fala pessoal, segunda-feira pós-empate do Inter contra o Curitiba fora de casa e um jogo que ao meu ver o Inter não foi bem. O primeiro tempo um tanto quanto parecia preguiçoso, um segundo tempo melhor, um gol que apesar do VAR eu acho que foi mal anulado, mas o empate contra o Curitiba então fora de casa que serviu para Mano Menezes atingir uma marca histórica, a marca que até então somente Abel Braga tinha, 12 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Abelão conquistou isso naquela sequência fenomenal no Brasileirão 2020 e agora Mano Menezes atinge no Brasileirão 2022. A diferença do trabalho entre ambos é que Abel Braga, com 12 jogos de invencibilidade, tinha 9 vitórias e 3 empates. Já Mano Menezes tem 8 vitórias e 4 empates. Consequentemente, o Inter segue vice-líder do Campeonato Brasileiro. Eu quero muito falar com você sobre isto, pois não somente na área desportiva é bom o Inter estar tão em cima na tabela, mas também na parte econômica. Eu tenho visto alguns colorados desanimados que o Inter vai atingir mais um vice-campeonato, novamente vai bater na trave, tem sido assim nos últimos anos, ainda mais com título como Campeonato Brasileiro, que o Inter não conquista desde 1979, mas não há motivo para desânimo. Primeiramente, obviamente, na parte desportiva. O Inter começou a temporada com um trabalho horrível, com um trabalho ridículo de Medina. Inclusive, havia um medo muito grande de que o Inter brigaria para não cair. Então, desportivamente, o Inter está muito acima do que o torcedor colorado esperava no início do ano. Também ainda falando pelo lado desportivo, o vice-líder do Campeonato Brasileiro garante vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Ou seja, não tem aquela pré-libertadores chata que atrapalha todo o início de temporada, que atrapalha todo o planejamento inicial da temporada. Mas vamos lá, saindo da parte desportiva e indo para a parte econômica. O Internacional, se garantir a vice-liderança do Brasileirão, acabar o campeonato, que hoje faltam cinco partidas para encerrar, acabar o campeonato em segundo lugar, garante 43 milhões de reais em premiação. Aliás, para ser mais exato, 42 milhões e 700 mil reais em premiação. Isto, se conseguir acabar em segundo lugar, conseguir acabar na posição que está hoje. Aliado à premiação que o Internacional ganhou por ter disputado a fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Inter deve, somente com estas duas competições, embolsar quase 62 milhões de reais. 61 milhões e 700 mil reais é que o Inter irá embolsar se acabar o campeonato na vice-liderança. É um dinheiro significativo. Em termos de comparação, é mais do que foi pago ao campeão da Copa do Brasil. Então, dinheiro que não dá para desprezar. A vice-liderança do Campeonato Brasileiro é muito importante, desportivamente e economicamente. Entra nos cofres do Internacional o dinheiro que pode ser usado, obviamente, para pagar contas, mas também para pensar em reforços para a próxima temporada. A diretoria do Inter já deixou claro que na próxima temporada o Inter vai chegar para brigar por títulos. Mano Menezes também já citou isso. Eu já conversei com você sobre isso aqui no canal. Mano Menezes disse que sabia que seria muito difícil conquistar título este ano, por ele não ter pego o início de trabalho, pelo elenco estar sendo montado também durante o ano, mas que para o ano que vem as coisas serão diferentes. Então, não podemos menosprezar a vice-liderança, o vice-campeonato. Óbvio que eu, como torcedor colorado, assim como tu também, gostaria de ver o Inter levantando a taça, uma taça tão importante quanto a do Brasileirão. Mas o vice-campeonato, dado todas as circunstâncias do início do ano e todas as circunstâncias financeiras, é sim uma boa para o Internacional. E antes de falar sobre o próximo assunto, deixa eu te convidar, se tu gosta de apostar, colocar aquela emoção a mais assistindo futebol, um vôlei, um basquete, um rugby, um hóquei, enfim. Todos estes esportes estão lá em kto.com. Então, cria tua conta por lá. Quando disser cupom de bônus na hora de tu criar tua conta, escreve LENON. O meu nome, como tá aqui embaixo, LENON. Com esse código, tu garante 20% de bônus no teu primeiro depósito. Não tem mistério, primeiro depósito, até R$100, usando o código LENON na hora de criar conta, tu garante 20% a mais para dar aquele up nas tuas apostas. Então, entra lá em kto.com e cria tua conta. Agora, eu quero falar com você sobre o atacante Mikael. Mikael que não chegou bem fisicamente ao Internacional e que, segundo o site Revista Colorada, eles conversaram com o representante do jogador e o representante do jogador disse o seguinte, se ele não receber oportunidades, eu tiro ele daí. Basicamente, foi isso. Ou seja, Mikael, que chegou muito acima do peso no Internacional, o seu representante agora ameaça tirá-lo do clube caso ele não receba oportunidades nesses últimos cinco jogos. Primeiramente, eu entendo que o representante, obviamente, deve representar o seu atleta. Deve lutar pelo melhor, pelo seu jogador, pelo jogador que ele está representando. Eu entendo e, obviamente, não tem nada de errado nisso. Mas, realmente, parece para vocês que estão acompanhando esse vídeo, uma boa. O representante de um jogador que chegou muito acima do peso no Internacional. Um jogador que foi afastado em seu clube na Itália por ter se representado muito acima do peso. Agora, querer exigir, sob praticamente uma ameaça, de que irá tirar o jogador daqui caso ele não ganhe oportunidades, não me parece viável, não me parece razoável. Para a gente ter uma ideia, Mikael perdeu, até o momento, no Internacional, 11 quilos. Ou seja, o jogador estava, no mínimo, 11 quilos acima do peso. Eu entendo que jogadores em férias, jogadores em folga, tendem a agar peso, se passar um pouco mais na comida, dar uma relaxada em sua rotina de exercícios. Mas nós não estamos falando de 2, 3, 4, 5 quilos. Nós estamos falando de 11, 11 quilos. E durante todo esse tempo, o Inter seguiu pagando em dia o salário do jogador. O Inter jamais, mesmo com o jogador não estando em condições físicas de atuar, o Inter jamais deixou de pagar o salário do atleta, pagar aquilo que foi acordado em contrato. E agora, que o jogador está melhor fisicamente, vem esta ameaça por parte de seu representante? Acha que o quê? Que o Internacional é colônia de férias? Que o jogador vem pra cá, faz uma dieta, vem pra cá, recebe todo o tratamento pra recuperar seu peso e depois vai embora? Não é. E eu não estou aqui dizendo que Mano Menezes deve ou não dar oportunidades pro atleta. Eu realmente acho e gostaria de ver Mikael estando em forma e recebendo oportunidades. Ao meu ver, eu prefiro dar oportunidade pro Mikael do que pro David, que já mostrou que não rende e não renderá com a camisa do Internacional. Mas agora sim, na pressão, o empresário, o representante do atleta, usar a imprensa pra pressionar o Internacional, pra pressionar o Mano Menezes, pra utilizar o jogador que chegou aqui, repito, no mínimo 11 quilos acima de seu peso, e que durante todo esse tempo sem jogar, seguiu sim recebendo o que foi acordado, não me parece uma boa, não me parece legal. É uma postura que, ao meu ver, não condiz com o futebol profissional. Enfim, então, neste momento, há esta hipótese, há esta situação de que Mikael, em forma, possa sair do Internacional na próxima temporada. Ou seja, que o Internacional pode ter servido somente como uma espécie de, como eu posso dizer, um SPA pro jogador recuperar seu peso, pro jogador recuperar sua forma, e agora, ir a partir do próximo ano pra outro clube jogar o seu futebol, o futebol este que ele não apresentou aqui, porque, repito, estava muito fora de forma. Complicada uma situação que, ao meu ver, não é nada agradável, não é nada razoável com a instituição Esporte Clube Internacional. E eu quero a tua participação por aqui. Participa usando o campo dos comentários e me diz o que tu acha da postura do representante do atacante Mikael? E tu acha que o jogador deveria receber oportunidades nesses cinco jogos restantes do Campeonato Brasileiro? Comenta aqui embaixo pra me trocar essa ideia. E te convido, se tu não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau! Tchau!